Você quer saber a verdade sobre a reforma da Previdência? Você tem dúvida? Muito bem, nós criamos dentro do site da Câmara dos Deputados, um espaço chamado É Democracia, um fórum para explicar tudo o que você queira saber sobre a Previdência Social. Lá você pode tirar dúvidas, você pode conversar, você pode dizer o que você acha, mas com certeza você vai aprender muito sobre Previdência. Portanto, tire aqui suas dúvidas, venha perguntar e nós vamos responder. Isso vai ser muito bom para o Brasil.